O condomínio fechado, o Chácara Alto da Boa Vista, tem apartamentos prontos pra você mudar agora com a sua família. Então, entrega programada. Fica pertinho de tudo aqui na região Alto da Boa Vista, com muito verde. Olha, um espaço incrível pra você e pra sua família. O endereço, Rua Padre José de Anchieta, sem número, aqui no Alto da Boa Vista, perto de bancos, escolas, hipermercados, shopping como o Murumbi, o Marketplace, o Interlagos aqui perto também, o São Paulo Golf Club. Se você trabalha no centro empresarial, você vai estar pertinho aí do seu trabalho. Um condomínio fechado com segurança 24 horas por dia, segurança da Grábia. São três dormitórios, sendo uma suíte. Tem terraço, uma sala bem grande, cozinha muito bem elaborada, duas vagas aí pros seus carros. E olha, um clube incrível. Você não vai precisar sair daqui pra nada. Preste atenção, ó. Vou falar só um pouquinho do que eles têm. Sala de ginástica, de musculação, salões de jogos, home theater, quadra de squash, saunas, churrasqueiras, piscina semiolímpica, piscina pra lazer, tem childcare pra você que tá com criança pequenininha, pista de bicicross, campo de futebol society e muito mais, muito mais. Olha, o espaço aqui é muito grande e é um condomínio fechado com toda a segurança. Você pode mudar agora, inclusive, se quiser. A partir de R$ 157.730,00 é o preço à vista. Mas é lógico, você vai vir pra cá, vai fazer um tour aqui com eles, vai conhecer todo o espaço e vai fazer a sua proposta aqui no local, conversar com o corretor. Chacra Alto da Boa Vista, todos os dias tem plantão das 9h19, na Rua Padre José de Anchieta, sem número Alto da Boa Vista. Incorporação e construção Gafisa. Informações na Lopes, telefone 3067-0000. Vem!